Pode-se dizer o trabalho do Poder Legislativo, que são vocês vereadores que estão aí fiscalizando e também com essa parceria para que tenha êxito, como vem acontecendo em São João. Com certeza, com certeza o Poder Legislativo tem dado essa contribuição ao nosso município para que os gestores tenham condições de fazer todas as secretarias, não só a ação social, como as outras secretarias tanto da saúde, da infraestrutura, da cultura, também com as outras secretarias para que todo município, esse elo com o Poder Legislativo, nosso município funcionar. Sempre fiscalizamos, mas sempre temos as condições de o gestor dar essa contribuição à população São João Néstor para que elas desfrutem dos seus recursos, dos seus impostos que contribuem com o nosso município. Isso é o papel do Poder Legislativo, fiscalizar e também aprovar os projetos de infraimportância para que o município ande e construa um espaço desse. Nós estamos aqui na Praça de Eventos, onde foi inaugurado no dia da cidade, dia 8, e está dando opções a todos os filhos de São João participar das festas, Inclusive o dia das crianças ter esse espaço, de ter suas brincadeiras imensas. Porque se trabalha para a população, para a nossa sociedade, ter aquele espaço que merece. E é isso que o Poder Legislativo, através do presidente Maziel, junto de todos os vereadores que dão sustentação ao Poder Executivo, para que dê condições de fazer esse lindo trabalho que está acontecendo em São João do Rio do Peixe.